Olá! No vídeo de hoje vou te ensinar como fazer uma cestinha de páscoa simples. Uma lembrancinha de páscoa muito fácil de fazer. Para isso a gente vai precisar de dois pedacinhos de papel, um de 12 por 9 centímetros e outro de 21 por 2 centímetros. Eu estou utilizando papel 180 gramas perolado, lembrando que eu sempre deixo na descrição do vídeo materiais que eu utilizo aqui e onde eu comprei. Neste pedaço de papel vamos marcar 3 centímetros em todas as laterais, nas duas de cima e nas duas de baixo. Como esta parte tinha 9 centímetros de largura, vão sobrar 3 centímetros no centro do retângulo. Agora vamos vincar este papel nas marcações que a gente fez. Eu vou utilizar um bolhador, mas você pode utilizar uma tampinha de caneta. Agora vamos marcar também o lado maior do retângulo. A gente vai fazer uma marcação de 3 centímetros também em todos os lados. E vão sobrar 6 centímetros no centro do retângulo. E vamos vincar também nas marcações que a gente fez. Vamos dar uma reforçadinha em todas as dobras. Você pode utilizar uma dobradeira nesse momento. Ou você pode utilizar qualquer outro objeto. Uma régua, uma tesoura, qualquer objeto que você tenha aí. O importante é que fique bem vincadinho. E não se esqueça também de apagar as marcações do papel. Com a ajuda de uma tesoura de ponta fina, vamos fazer um cortezinho aí nessas marcações da parte mais larga do papel. Vamos fazer um cortezinho aí nessas marcações da parte mais larga do papel. Agora é só aplicar cola nas pontinhas aí e vai colando com a ajuda de um grampinho. Pode utilizar esse grampinho que eu estou usando aí. Ou você pode utilizar um grampinho de roupa ou até mesmo um clipe para segurar o papel. Já que eu estou usando cola branca, né? Mas você pode também usar cola quente se preferir. Desde que você tenha bastante habilidade. Porque a cola quente ela cola muito rápido. Então você precisa colar bem certinho para não ficar torta a cestinha, ok? Lembrando que eu estou usando uma cola de boa qualidade, tá? É uma cola extra forte. E que seca bem rápido também. Agora vamos pegar a tirinha e vamos dar uma leve abauladinha nela. Eu estou usando essa dobradeira, mas você pode utilizar uma régua ou qualquer outro objeto. Só para dar forma de alça ao nosso papel. Vamos aplicar cola na alça e vamos colar por dentro da caixinha. Encostando a tirinha lá no fundo. Observe para que fique bem retinha e centralizada a alça. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Enquanto eu colo aqui, aproveita para se inscrever no canal. E se você gosta de lembrancinhas fáceis de fazer, temos outros vídeos de lembrancinhas aqui no canal. Vou deixar uma playlist aqui na descrição caso você queira ver. Para decoração, nós vamos utilizar uma fitinha de cor laranja. Mas você pode utilizar a cor que você quiser e a fitinha que você quiser. E vamos dar um lacinho. E eu tenho vários vídeos aqui no canal onde eu ensino a fazer laços. É só fazer um tour aí pelo canal que você encontra, ok? E vamos fazer mais um lacinho do mesmo tamanho. Para fazer essas orelhinhas, você vai lá no Google e digita lá. Molde de orelha de coelho para imprimir. Vão aparecer várias orelhinhas lá. Você escolhe a qual você quer. Se imprime e vai recortar o molde. Daí você vai colocar no papel escolhido, né? E vai cortar as orelhinhas com esse molde, ok? Procura pegar imagens grátis, tá? Porque tem imagens no Google que tem direitos autorais. Daí não é legal você pegar essas imagens, porque pode te dar problemas. Principalmente se você for fazer para vender. Então, pega os moldes grátis lá, porque tem bastante coisa disponibilizada gratuitamente na internet, ok? Agora é só colar um molde sobre o outro. E vamos colar as orelhinhas na cestinha. Vamos colar também o lacinho, mas para isso a gente vai utilizar cola quente, que eu acho que é mais seguro. Mas você pode utilizar cola de silicone ou cola universal, só que ela demora um pouquinho mais para colar. Do outro lado da cestinha, você pode colocar somente um lacinho, ou você pode colocar as orelhinhas também, como eu estou fazendo aí. E segue a minha sugestão de recheio, mas você pode colocar o doce que você quiser aqui dentro. Pode ser bala, pode ser bombom, pode ser chicletinho, o que você quiser, ok? Obrigada por ficar comigo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau!